Olá, seja bem-vindo ao canal das Cidades Unidas e nesse vídeo você vai conhecer a cidade de Monte Alegre. E bom, primeiramente Monte Alegre fica localizada no estado do Pará. É o município que fica na mestra região do Baixo Amazonas e na micro região de Santarém. O município possui uma área total de 18.152 km². E a cidade foi fundada em 15 de março de 1880. Hoje, com 142 anos, o município conta com aproximadamente 58.289 habitantes. Em termos de desenvolvimento e economia, vamos falar sobre o IDH, que é o INTE de Desenvolvimento Humano, que é o que mede se uma cidade se desenvolve muito rápido ou se ela é pouco desenvolvida. O IDH de Monte Alegre, de acordo com o IBGE, é de aproximadamente 0,589, que é um IDH considerado baixo. Para vocês terem uma ideia, uma cidade que ela se desenvolve muito, tem muitos empregos, tem um IDH de 0,800 ou então 700. Infelizmente, o IDH dessa cidade é de apenas 0,589. Então, isso significa que ela se desenvolve pouco, por isso tem um IDH baixo. Vamos falar agora de economia. A cidade possui um PIB de aproximadamente 564.751.000 reais. Então, esse é o PIB da cidade em milhões e possui um PIB per capita de aproximadamente 10.043 reais para cada pessoa. Então, eles pegam tudo que a cidade produz, que é os 564 milhões, e dividem para o tanto de habitantes e dá 10.043 reais para cada pessoa da cidade. E a menor temperatura já registrada na cidade foi de 18 graus e a maior foi de 37. Então, isso significa que a cidade é uma cidade bem fria, à vista de algumas outras cidades brasileiras. Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Também vale ressaltar que a principal fonte de renda do município é a pesca, devido a ela ser próxima às águas do rio Amazonas. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo aqui no canal.